O senhor pode, tira a coisa, não parece, mas eu posso provar isso. Vou ficar ligeirinho aí nessa chegada, pronto. Chegou a barca aí? Chegou, vem, ó, chegou o Santana, o Santana escuro? Olha, vai, traz aí, traz aí, traz aí ó. Dá licença, dá licença, dá licença, vai. Dá licença, olha aí, tá aqui, tá aqui. Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Espera aí, cadê a placa? A placa! A placa! Caralho! Pegou a placa! Cadê? Já achei! Caralho! Eu achei que os homens ia atropelar a gente! Velho! Tô tomando o cu, velho! Palhaçada! Basista! Alguém é na tua boca! 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 Mas também tem roupa delegada!